olhei pera ai vou olhar agora ligou ligou star tv como que é o nome do seu canal star star tv gaming não to achando não manda o link ai escreve star guns ai já ta online aqui to olhando aqui desse jeito ai o nome ta de boa ta ta suor eu to online aqui no ganja cadai qual tc tc lagget perai perai que eu to indo lá o tem x3 tem x4 tem x4 vence esse lagget perai que eu já vou Eu já procurando mais o quê? Tô dando retorno aí, mano. Acho que é aqui, velho. Acho que é também. Eu formatei meu computador, botei esse Windows Goax Spake, tá ligado? Tô ligado. Aí eu não tô conseguindo abaixar o drive de trás, velho. É tipo, tô sem fone, mano. Tô ligado. Tá saindo a caixa de som. Start, tá 1080p? Tá, tá, tem. Sim, sim. 1080p, 60ps. Solve. Divulga lá no fórum. Eu vou jogar lá agora. Jogando aqui. Ó, 3x3. Não, é lead, velho. O cara tá lead. Nossa, tô uns dias sem jogar um gunzinho. Pô, está, você tem um fórum do cão, um hormônio, você fica criando com essa fóra de esparente. Ah, mano, eu criei por causa que era pra ser coisa rápida, tá ligado? Pô, coisa rápida, você teve tempo de botar o ebreu, mas não teve tempo de trocar com o outro. Cadê, manda a coisa aí, senhor? Mano, parece que a Twitch dá input lag e o YouTube dá menos, mano. Ah, pode ser que... O YouTube é mais de boa aqui. Tipo, quando eu fiz live na Twitch... No GG tava mais lagado, tá ligado? Tipo, live no YouTube ele ficou um pouco mais de boa. Ih, eu tô fazendo as duas e não tá lagando não, mano. Tá suave. Cria um duelo aí que eu vou testar a resolução aqui. Se ficou bom o chat aqui, o negócio. Mano, esse ar-condicionado aqui tá horrível, parça. Não tá gelando. Qual sala? Calma aí. Ah, deu boa. Let's rock! Let's rock! Botei castor. Pegou. Castor, castor. Ah, eu tô ouvindo vocês. Só tá mutado aqui pra não dar retorno aí. Suave. Ah, esse tia, agora ficou da hora viu a resolução, viu, Deus? Melhor? Sei lá, tô gostando. Ah, é uns caras aí, sei não. O Max é mais ou menos. Botei que dá aí no tic-tac. Tem um comigo aqui. Tá um pouco mal, mano. Dei 200 mil. Boa. Costa. Meio, meio. 600, pode. Esse... 590. Bate no mu, mister. 390. O que é isso, mano? Mano, eu tenho que mudar, mano 400 eu vou pegar 400 eu vou pegar Peraí Cuidado ai oi, ta tudo indo ai Vai virar pra voce ai acho Hum, um hit, o cara ficou, Esther Um momento O time vence O cara joga bem Uns minecraft, bloquei as opções quitadas Eu acho que ele vai fumando Tá Tá na ponta fina 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 Vamos virar pra voce Vamos rock Usa um minecraft Aqui vai double Cuidado ai Batei um pouco Batei um pouco Batei um pouco Batei um pouco Fudeu aqui mano Oh Semster Happy Pegamos o Coreia de novo. Botei FEC. Dá pra ganhar, tá difícil não. Cursão é bom, mas não tá difícil não. Pegamos o B não. Pegamos o Coreia não. O Clank tá bom. Cursão tá bom. Dei um hit só nele. Tô com a seleção, Leo. Boa. Beleza para lutar. Vamos rock. Bate só no Peruano que morreu. Bate só no Hashimoto. Fanda para lutar. Então, ela đã fake. Vão ea né? Vamos rock! Fã? Tem dois na minha costa Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Matei Morri Matei e morri Vai descer tanto Vou achar em mim Tem dois na minha costa Precisa de lutar Vamos rock Acorda rapaz Tá red Cadê ele? Acima Already Não deve Tore Teve Tore 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 Teu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?